Eu proibir Mas parece que ele deu azar Foi logo amar quem não lhe queria Maliciosa e tão bela Ela passou por mim e sorriu se sinuando E o meu coração carente Foi logo se entregando A partir de então, a partir de então Passou viver aquela doce ilusão E dedicou todo seu grande amor Mesmo sabendo que ela não correspondia Depois de ser punido Com tantos sofrimentos e enganos Descobri que fui traído Pelo meu coração leviando Eu proibir Eu proibir Eu proibir Meu coração de se apaixonar Mas parece que ele deu azar Foi logo amar quem não lhe queria Maliciosa e tão bela Ela passou por mim e sorriu se sinuando E o meu coração carente Foi logo se entregando A partir de então, a partir de então Passou viver aquela doce ilusão E dedicou todo seu grande amor Mesmo sabendo que ela não correspondia Eu proibir Depois de ser punido Com tantos sofrimentos e enganos Descobri que fui traído Pelo meu coração leviando Eu proibir Eu proibir Eu proibir Eu proibir Meu coração de se apaixonar Mas parece que ele deu azar Foi logo amar quem não lhe queria Meu coração de se apaixonar Eu proibir Eu proibir Eu proibir Eu proibir Eu proibir Obrigado.